O que é o Barbeiro de Vinhais? Dois euros para a Barba. Diga-me uma coisa, este castelo de Vinhais já está assim há muitos anos? Este castelo dizem que foi mandado a construir por Domingos, mas mandado a mentir. Mas daí por aqui poucos trabalhos fizeram. Ultimamente já vi que andaram a renovar... Não, renovaram a muralha de lado baixo e tinha que ir a metade. Ah, e agora... Renovaram, aliás, se não era uma metade, tinha que estar. Quem é o Presidente da Câmara de Vinhais, já que está há muitos anos, não? Não, há dois. Ah, é novo aqui. Então ainda bom. Entrou no último mandato. Então e os novos vêm cá mandar cortar o cabelo? Até lá e tudo. Pois que era. Pode agora o Baracaninho ser cortados por raparigas novas e tal, pelo menos na cabeça, que me diz o outro. Eu sou raparigas primeiro para ir aprender. Pois. Está ali já vi, posso estar-me a dizer que é portista, não é preciso a dizer, já está ali o emblema. É. E corta o cabelo aos ventiquistas. Eu corto. E as orelhas, não? Eu corto as orelhas também. Não, não. Eu corto as orelhas só que se for ao capítulo. E ao mesmo preço, o ventiquista para que todo o portista aqui. É igual. Está bem. Até eu, digamos lá, esta escadeira do seu imobiliário, já o tem há quantos anos? Esta há 41. 41 anos. E este, ah, este é diferente. Esta foi restaurada. Ah, certo. Mas o resto, o que é que, pois, aquilo é para meter perfume, ah, e aquilo é aquela máquina que tem o papel, aquilo também é antigo, não? E não é com si, é um navalheiro para limpar as orelhas. Um navalheiro. Ah, e por causa, ainda corta, ainda corta a navalha de barco. Pois, 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 agora é assim, lento, mesmo. Pois, 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 agora é assim, lento, mesmo. Ah, certo, certo, certo. Cá, bem. Pronto, já, 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 oi, perguntei, ou não, perguntei o seu nome. O que é? O seu nome. Lauriano. O senhor Lauriano Barbeiro em Vinhais. Pronto. Há 31 anos. Há 31 anos que você é aqui o... É, quer dizer, estudo, foi uma boa casa, agora estou reformado, queria acabar com ela, isto está um bocadinho mais... Só tenho mocerias do resto, tinha frágias, tintas, se quiserem ir lá dentro, também pode ter. Claro, então quero dizer que continua, quando consegue ganhar ainda... Nada, não consigo ganhar nada. Pois, para comer, bom, diga-me. Estão aqui para passar o tempo. Ah, é, para ter... E impostos, impostos mesmo assim não são... Não, é renda, pior é renda do resto. Há triptas. Tenho que ter escrito igual, tenho que ter escrito igual, tenho que... O que é que tem como produtos que já tinha há 30 anos ou 40 anos atrás? Não, não seria sempre. Pois, é... Mas é que eu vendia tintas e ferrais, mas está aqui que pode tirar a fotografia. Eu vendia tintas e ferrais, todos os galvanistas. Ah, pois, tudo aqui. Isto era misto, olha, cerveiras, torneios... Ai, vendia um pouco de tudo, fazia. Vendia tudo naquela altura. Quando começaram, quando começaram a vender direto para os empreiteiros, eu acabei com os tintas e com os produtos. Ah, absolutamente. Ah, e supermercados aqui já se instou... Ah, já há muitos. Ah, já há muitos. O normal foi supermercados. Pois. Porque aqui era eu sózinho e marco, porque acabaram com os dois. E quero dizer, e você antes dos supermercados conseguia ganhar, ganhava bem a sua vida? Ganhava bem, ganhava sim, sim. E os produtos dos supermercados hoje são mais baratos que aquilo que... Não afiocavam a depensaria, os daqui de vinhais, porque onde eles compram... Eu tenho coisas mais baratas, se calhar, que do que até... Digo ao supermercado? Algum... Algumas coisas que ainda são... Nas jardinhas, o ozeite, só por 10% assim, uma coisa... É, tenho, se calhar, temos... Para isso, não acaba a operação. Até aí se quiser comprar chouriço, vocês aqui têm chouriço caseiro e presuntos? Não, isso ninguém tem. Aqui só há, só há uma casa que os vende, que é além, junto ao seminário. E esse é que tem isso. E o seminário ainda funciona aqui? Não. Não. Aqui... Há uma casa que é capaz de arranjar presuntos que quiser. Nós tivemos... Estrangeiro, cá. De aqui? Sim. É casa sim, casa não. Ah, é? Quer dizer, quando chega ao mês de agosto, há aqui muito mais gente. Não, quer dizer, havia. Agora, acalma-o, aquelas pessoas, em vez de vir assim, antigamente, ao fim do ano já vinham, quer ver, já vinham só para se mostrar o dinheiro, agora não. Eu vim de as 30 caixas de vinho e agora vendo uma. Ah, é? E do 40, portanto. Eles agora não levam nada, já vêm, já vêm económicos. Pois, se calhar também não têm... Não, não, não. Não, compram lá os jandados, eu sei, eu também tenho lá os. E então só vêm mesmo para visitar os pais. E vêm em qualquer altura. Não, não vêm no verão, como era costume, já vêm em qualquer altura. Agora, presuntos caseiros, ou melhor é ir a uma aldeia. Pois, e procuraram na aldeia? É, ali em Corópolis, eu vou passar aqui, tu e zelo, isso arranja. Chega um café, diz assim, olha, quem será alguma pessoa que me arranja aqui um presunto ou dois, isso aqui é genuíno, é igual ao que vem aqui à feira, não é? É, mas eles têm sempre e arranja-se aí. E se custa o preço do quilo andar aqui nas aldeias, quanto é que isso, 10 euros? Olha, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Sim, sim, sim. E mais ou menos, porque aqui há um feira de fome de dia, custava mais ou menos um presunto. Como é que é o quilo? O presunto aqui é comprado diretamente ao produtor. Vamos for à aldeia agora. O presunto aqui, vá falando em contos, é para aí, um conto de 500? Um conto de 500 são 5 euros. É, não, 7,5. 7,5, 7,5, 7,5. Portanto. Diretamente ao particular. É, ao particular, portanto. O salpicou, sei eu, o salpicou já era 40 euros o quilo. 40 euros o quilo do salpicou e 30 é chorizo caro. Isso não tenha dúvida. É caro, é caro. Pois é caro. Ai, ai, isso já sei. Mas 7,5 é barato, acho barato. Ai, o presunto, eu não sei isso. Um quilo, um quilo. Pois, mas mesmo assim, um presunto faz 6, 7 quilos. É, é a regula por isso. É, 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 mas é regula-se barato. Pois, eu, pois, eu salgo lá em casa, mas compro. Então, ora, ora, diga-me o seu nome, que é para nós dizer... Manuel de Jesus Graça. O senhor Manuel de Jesus Graça. É, bem conhecido, João.